Se você está procurando um suplemento para auxiliar na saúde dos seus ossos e articulações, você chegou no lugar certo, pois hoje vamos falar sobre o suplemento ósseo da Biostev, que é a combinação de diversas vitaminas e minerais e proteínas que, segundo estudos, contribuem com a manutenção e saúde dos ossos, articulações, cartilagens e músculos, pois seus ativos são essenciais na formação e fortalecimento dos mesmos. Mas vamos falar um pouquinho sobre os ativos separadamente, começando pelo cálcio, o mineral mais abundante do corpo humano, que é essencial para a saúde óssea, dentária e muscular, e melhora o desenvolvimento e funcionamento dos ossos, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose e ainda melhorando a saúde cardiovascular. O segundo é o magnésio, um mineral muito presente nos ossos e músculos, servindo como cofator em mais de 100 reações enzimáticas, incluindo no metabolismo de energia, sendo muito necessário na manutenção e saúde do sistema ósseo e sistema neuromuscular. A vitamina D, que é um grupo de moléculas secosteroides com importante função de regulador da fisiologia ósseo-mineral, em especial do metabolismo do caos, auxiliando não só no sistema ósseo, mas também no fortalecimento da imunidade, no bom funcionamento intestinal e ainda atua no tratamento de doenças do coração e doenças auto-imune. Temos também a vitamina K, uma vitamina lipossolúvel, totalmente natural e altamente bio disponível, com função importante na saúde óssea e cardiovascular, que age auxiliando diretamente na fortificação dos ossos, reduzindo assim os riscos de fratura e também combatendo osteoporose e doenças do coração. Temos também o ácido hialurônico, um polímero formado por dois açúcares, que é responsável pelo volume, sustentação, hidratação e elasticidade da pele, diminuindo os sinais de envelhecimento, além de auxiliar diretamente na saúde das articulações, auxiliando na lubrificação articular e na absorção de choque. E por fim, o colágeno, uma proteína primária do tecido conjuntivo, considerada a principal proteína estrutural do corpo, sendo muito importante para a manutenção do tono muscular e da pele, além de ser um componente essencial dos tecidos e sistema esquelético, contribuindo com a saúde das cartilagens e também dos ossos. Com isso, temos essa composição do suplemento ósseo da Biosteve, que contribui diretamente para o fortalecimento dos ossos, cartilagens e articulações, além de auxiliar no fortalecimento das defesas do organismo, na saúde da pele, das unhas, do cabelo e também do coração. Então, dá uma postadinha lá no site e confira mais informações. Tchau, tchau. 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 Tchau.